Já todos encontramos Gênesis 1, certo? Amém. Então vou ler do versículo 26 ao versículo 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando nós lemos isto, nós vemos, então, no início, não havia nada. Deus criou o mundo, Deus criou os céus, a terra, os animais, nós conhecemos toda essa história. Chega aqui esta parte em que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus os criou homem e mulher. E o que eu gosto mais à frente é quando nós vemos no versículo 28, vou ler do versículo 28 ao 31, nós vamos a seguir e diz que Deus os abençoou, ok? Ao homem e à mulher que ele tinha acabado de criar. E lhes disse, frutificai-vos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se mova sobre a terra. Aqui Deus está a dar um propósito à vida do homem e da mulher. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre propósito. Todos nós temos um propósito. Continuando ainda a ler. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Logo aqui, Deus pôs em funcionamento a lei da sementeira. Deus criou semente. E que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore, em tudo que há fruto, que dê semente. Servos-á para mantimento, provisão. Deus criou o homem, criou a mulher, dá-lhes um propósito de vida, dá-lhes semente, dá-lhes provisão. Estão a gente que concorda comigo até aqui, certo? E todo o animal da terra, e todas as aves do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E Deus viu que tudo o que não tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então nós todos conseguimos perceber, e já conhecíamos certamente, aquilo que está aqui relatado. Deus criou o universo, criou a terra, pôs tudo que era necessário ao homem na terra para que o homem vivesse, e por fim criou o homem e a mulher, e viu que era bom. Mas nós também sabemos que, quantos de nós, se não tivermos propósito na nossa vida, se não tivermos objetivos na nossa vida, se não tivermos um sonho na nossa vida, nossa vida parece que não faz sentido. Então Deus, ao criar o homem e a mulher, deu-lhes um propósito. Então nós somos de Deus, quer queiramos, quer não. Foi Ele que nos criou. Agora, Deus como, na posição de gentleman, de cavalheiro, Ele não força ninguém. Deus cria o homem, cria a mulher, mas é um gentleman que temos à nossa frente. Ele não obriga ninguém a servi-lo, a adorá-lo, a segui-lo, a buscar a sua face. Então Ele deixa o homem com o livro arbítrio de decidir sobre o que Ele quer ou não quer fazer. E quem sabe aqui que, quando Deus nos cria, Deus dá-nos um propósito a cada um de nós, mesmo hoje aqui, se quer o nosso propósito, não é igual ao propósito que Adão e Eva tinham? Muito provavelmente não. Não é só encher a terra e frutificar. Certamente havia mais coisas que Ele tinha dado como propósito, Adão e Eva, mas não estão aqui relatadas. Mas nós hoje, para além de encher a terra e frutificar, temos outro propósito. Cada um de nós tem um propósito específico de Deus. Então nós sabemos quem é que nos criou e agora vem a parte de quem é que nós somos, a quem é que nós pertencemos. Então como falei há bocadinho, Deus é um gentleman, não força ninguém. Então vamos abrir em 1 Coríntios 6.20. 1 Coríntios 6.20. 1 Coríntios 6.20. 1 Coríntios 6.20. Diz assim, É o que está escrito na vossa Bíblia? Então o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus. Está assim nas Bíblias de toda a gente, certo? Então, fomos criados por Deus, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E somos de quem? Somos de Deus. Nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus. Isto quer dizer-nos a nós que o nosso corpo, se calhar não é assim tão nosso como nós pensávamos que ele era. Sabem porquê? Porque nós fomos comprados. Fomos comprados com alto preço. E a explicação de como fomos comprados está escrita em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19. 1 Pedro, para quem está a tomar notas, 1 capítulo, do versículo 18 ao 19. Diz assim, se quiserem escutar, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatados. Da vossa vã maneira de viver, por tradição, recebeste-lhe vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, se fomos comprados por Jesus, quem é que nós éramos antes? Então, Deus criou o homem, Adão e Eva, no jardim, para ter comunhão com eles. Mas nós vemos aqui que depois, mais tarde, Jesus teve que pagar o preço. Alguma coisa aconteceu aqui no meio. E nós dizemos logo, ah, mas eu lembro-me da história, Adão e Eva, eles pecaram e ficaram destituídos, é o que está escrito na Bíblia, destituídos da glória de Deus. Certo. Eles não puderam mais voltar à presença de Deus, porque eles tomaram conhecimento daquilo que era o pecado, comeram da árvore de conhecimento. Certo? Foi preciso que, com os bons aninhos mais tarde, Jesus estivesse disposto a pagar o preço por si e por mim. E nós hoje temos este livre-arbítrio, porque Deus continua um gentleman, continua a não forçar ninguém. Ele precisa e busca a nossa aturação, o relacionamento connosco, mas ele não força ninguém. Então, se nós não éramos na altura enquanto Jesus não pagou o preço, não pagou o resgate com a sua própria vida, se não éramos de Deus, quem é que éramos? Eu vou explicar. Éramos submissos ou sujeitos à culpa do pecado. Não precisam de abrir. Está em 1ª 2, versículo 24, diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Então, não só nos perdoa todo o pecado, deixamos de estar condenados por causa do pecado, passamos a viver para a justiça e ainda assim ele nos sara de todos os pecados. Então, éramos de quem? Escravos do pecado. Estávamos escravos do poder do pecado. Em Romanos 6, 22, diz assim, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendos o vosso futuro para a santificação e por fim a vida eterna. Então, resumindo e concluindo, qual é o propósito que nós temos sido? Comprados. Porquê que Jesus pagou o preço? Primeira de Coríntios 6,19. Para quem está a tomar notas, Primeira de Coríntios 6,19. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou ainda em João 4,23 diz, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade porque o Pai procura os tais que o adorem. Então qual é o propósito? Agora fomos resgatados. O Pai busca relacionamento. O Pai busca adoradores que o adorem em Espírito e Verdade. Romanos 3,23 e 24,24 diz, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer nada. Jesus já pagou o preço. Nós neste momento somos justificados. Então, Deus criou-nos, deu-nos um propósito, Jesus pagou o preço, resgatou-nos, justificou-nos, não somos mais condenados, ninguém nos pode acusar porque Jesus pagou o preço. Temos direito à vida eterna, vida, como dizia aqui no versículo anterior, com saúde. Não só os pecados não perdoados como nós fomos sarados. Amém? Então, a ponta a seguir que eu tenho aqui é, e qual é a nossa relação com Deus? Qual é o nosso grau parentesco? É fácil. Romanos 8. É fácil para mim que eu já apontei tudo, não é? Romanos 8. 8, no versículo 1 e 2 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para restar em Cristo Jesus. Porque não é na segunda carta, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito devida em Jesus Cristo, isto faz toda a diferença, em Jesus Cristo, me livrou do pecado da morte. Ainda em Romanos 8, no versículo 14 e no versículo do versículo 14 ao versículo 17 diz assim, por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isto é para nós, certo? Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, peraí, peraí. Qual é o nosso grau parentesco com Deus? Alguém sabe aqui? Eu vou ler então o último versículo. A parte final diz, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. então nós somos que? Filhos justificados, plenos de saúde, com direito a quê? O que é que um filho tem direito? A tudo o que é do Pai, não é? Lembram-se o que é que o Pai criou no início? é nosso, é a nossa herança. Mais à frente, até o versículo 17, diz assim, e se nós como filhos somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Isto põe-nos em igualdade com Jesus Cristo, a nível de herança. Quantas vezes nós vemos famílias que andam a disputar-se por causa de uma herança, que os velhotes faleceram e de repente os filhos andam às cabeçadas uns com os outros porque querem um ter mais uma coisa que o outro e que confusão, que confusão. Aqui, nenhum dos irmãos vai andar à cabeçada porque Deus já deu tudo, é tudo vosso. Tudo o que vocês veem, tudo o que vocês tocam, tudo o que vocês conseguem imaginar já é vosso. Então, nós fomos chamados, transformados e feitos novas criaturas, fomos designados seus filhos, rotulados. Tipo, aquele ali, ninguém toca, é meu filho. E se calhar para alguns de vocês, que se calhar ainda não são pais, pensariam, mas como é que é isto ter meu filho? Ainda sou um rapaz jovem, sou uma menina jovem, como é que é isto? Vocês jovens podem até amar muitos pais, mas o sentimento de pai, imaginem só, perguntem aos vossos pais, o que é que eles passaria pela cabeça se um dia vocês chegassem a casa e eles soubessem que vocês tivessem sido maltratados na escola, por exemplo. Acho que o vosso pai ou a vossa mãe ficava azul, roxa, qualquer cor, mas não ia querer ficar em casa muito tempo e ia logo se calhar direto à escola. O amor de pai diz, não toquei no meu filho. O amor de mãe diz, ai daquilo tocar no meu filho, ó filha. Vocês não acham que o nosso Deus é assim também connosco? Ui! Se ele sacrificou o seu próprio filho Jesus por nós, ai de alguém que nos toque. Amém? Então, fomos chamados novas criaturas, chamados seus filhos chamados mais que vencedores. Uuuuh! Coerdeiros com Cristo, abençoados todos os dias da nossa vida. Então, eu espero que os irmãos não digam mais que azar, já viste o que é que foi acontecer? Para já, azar e sorte não existe e como vocabulário do cristão também não há sorte e não há azar. Há o favor de Deus e não sorte e há o azar que são às vezes algumas coisas menos boas que nos acontecem que se calhar algumas podem nos ter acontecido por causa de coisas que nós semeámos. Então, precisa ter cuidado com o que nós dizemos e com o que nós fazemos porque vimos no início que Deus pôs em ação uma lei que é a lei da sementeira e toda que a gente semeia a gente acaba por recolher. É melhor a gente começar a semear bem porque senão vamos começar a colher mal. porque o princípio está lá resta nós sabermos o que é que estamos a querer cultivar. Começa a cultivar coisas boas. Deus não quer nada melhor para si senão o melhor. Só depende de si. Então, mas a gente está a falar agora das coisas boas. Deus quer nos abençoar todos os dias da nossa vida. Vamos mudar de assunto para ficar um bocadinho mais levezinho agora, está bem? Estamos lá a falar das coisas boas. Então, quem aqui já ouviu ou conhece as bênçãos de Abraão? Todos nós já ouvimos pelo menos falar de algumas. Então, pronto, não precisam de abrir. Eu vou tentar ler rapidamente. Fica a saber que elas são todas para vocês. Deuteronómio 28 do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim então. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, sublinhem isto, de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje vos ordeno. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da Terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu quando penso no alcançarão, penso, cheque, aqui, dá aqui um exemplo. Não caias para trás agora, está bem? Mas eu imagino, quando eu leio isto, imagino que isto é alguma coisa que vem em tua direção e de repente, de repente, de repente, quando te alcança, dá-te um impacto que a gente não se aguenta até, porque elas vêm e tu não podes fazer nada, elas estão a chegar e quando elas vêm elas alcançam-te. E é como se nós estivéssemos, foi um caminhão que veio em minha direção. Uou! E é isso que Deus vai brigar. É este tipo de impacto que eu vejo quando nós falamos de as bênçãos nos alcançam. Simplesmente porque nós guardámos os seus mandamentos e eu já lá vou, vou deixar aqui um parênteses em aberto, já vou explicar este parênteses. Então, neste final, este versículo diz, quando te alcançarão e diz em seguida, quando ouvires o avô do Senhor, teu Deus, e aqui vêm as bênçãos, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o fruto e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vocês dizem, mas eu não tenho gado. É, você não tem gado, mas cá tem outras coisas, outro tipo de negócio. Estamos a falar, pense um bocadinho, se na altura o negócio deles era, a maior parte deles eram agricultores, irmão, puxa pela cabeça, hoje o irmão não é agricultor. Não. Se calhar hoje 80% da população não é agricultora. Não é não, mas se calhar na altura era. Havia um outro que era carpinteiro, outros que eram teceleiros, que é que eles fazem as roupas e pouco mais. Na altura 80% das pessoas e isto era para as pessoas daquela altura. Então o irmão aplica isto à sua vida hoje. O irmão é que trabalha num restaurante, graças a Deus por isso Deus vai multiplicar aquilo que o irmão faz. Trabalha num banco, Deus vai multiplicar aquilo que o irmão faz. Aí faz limpezas, Deus vai multiplicar aquilo que o irmão faz. Querem outros exemplos? Chaferes. Outro exemplo, construtor, outro exemplo, o que é que o irmão quer mais? Aí eu não faço nada, Deus vai multiplicar o que o irmão faz. Se calhar está na altura que começávamos a fazer alguma coisa, porque Deus não quer que ninguém fique parado. Está bem? Deus não pode multiplicar nada. Então se o irmão não faz nada, aí mas eu não tenho trabalho. Então faça o seguinte, se o irmão não tem trabalho, ofereça-se para ajudar alguém para que Deus possa utilizar aquilo que você está a semear e multiplicar isso. Então está na sombra da banana coçada, as costas umas aos outros e se faz alguma coisa? Ai, 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 ai. Deus não pode abençoar aquilo que o irmão não faz. Semeio. Ah, mas eu só sei fazer isto. Então vá-te com alguém e ofereça-se para trabalhar. Diga que não quer receber nada. Olha, eu estou cá para o ajudar, estou cá para o abençoar. Sei que na altura certa Deus vai trazer um trabalho certo e vai promover o meu trabalho. E semeio. Continuando à frente. Bendito-se o sexto da tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos e se levantarão e se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor me mandará que a bênção esteja contigo nos teus soleiros e em tudo o que puseste a tua mão te abençoará na terra que te dera o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si com o povo santo e que te tens jurado quando guardares os teus mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Não é só o receber, é andar, caminhar, permanecer nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Medo. Mea ufa. Porquê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos as costas largas. Quantos são? Quantos são? Bora. Nós com Deus somos a maioria. Diz aqui que os nossos amigos fugirão de nós. Então não tenha medo de fazer aquilo que Deus quer dizer que é correto. E o Senhor te purará por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. se obtecidas aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para as guardares e cumprires e não desviares todas as tuas palavras do caminho que te ordeno hoje nem para a direita nem para a esquerda após outros deuses para os servires. Então, fala aqui no mesmo, no mesmo passagem quando está a relatar as bênçãos está a dizer para permanecermos firmes e fiéis nas instruções de Deus. Lembra-se que é que orámos no início? que o Espírito Santo fale a nós que nós possamos hoje ser aquele bom terreno irmãos, guardem isso. Se há aqui alguma coisa que o Espírito Santo estiver a falar a vocês hoje guardem isso e digam está certo Espírito Santo eu vou começar a fazer comece a fazer isso porque para cada um de nós Deus tem um propósito diferente Ele fala a nós de formas diferentes e para fazer coisas diferentes resta-nos a nós ser obedientes porque o galardão está na obediência e lembra-se a pequeno que eu falei aquele parênteses que eu não ia logo entrar em detalhe estava no início quando falava aqui no versículo versículo 1 quando guardaste todos os meus mandamentos que te ordeno hoje vocês sabem que passagem é que está escrito isto? Deuteronómio Deuteronómio é no Velho Testamento na altura da lei em que se não se cumprir está-se a pecar hoje em dia felizmente nós porque Jesus já pagou o preço porque nós somos filhos nós estamos debaixo da graça nós sabemos que mesmo que pecando Deus já perdoou o que é que Ele espera que nós continuemos a pecar? Deus não espera que nós continuemos a pecar nada disso Deus espera arrependimento Deus espera mudança de atitude tal como quando Ele está a ministrar o nosso coração hoje para nós formos alguma coisa diferente na nossa vida que Ele está à espera não é que nós continuemos a fazer uma coisa dia após dia após dia está à espera que a gente mude de atitude que nós mudemos alguma coisa que Ele está a pedir em relação a alguma coisa específica e estou certo que o Espírito Santo está a ministrar cada um de nós nesta tarde porque há coisas que Ele nos tem falado uma vez após outra cuidado com isto faz aquilo semeia ali investe ali passa o teu tempo com aquela pessoa investe naquela pessoa faz assim faz assado não faças isto faz aquilo o Espírito Santo fala sabem quando é que o Espírito Santo deixa de falar? quando nós deixamos a credo de ouvir quando deixamos buscar a sua face porque se eu for falar com o Vítor o Vítor vai falar comigo o Vítor é um porreiraço um simpático ele vai falar comigo mas se eu não for falar com ele vocês acham que ele me vai dizer alguma coisa? se eu estiver de costas com ele então Rubem estás bom se eu te mal tratar assim uma ou duas vezes ele não vai ligar nenhuma o que acontece com o Espírito Santo? o Espírito Santo é uma pessoa teu irmão tenha tenha cuidado e tratar bem o Espírito Santo não lhe falta o respeito e ele vai falar de volta para si então já sabemos de quem somos em primeiro lugar não quem nos criou de quem somos já temos um propósito já somos que somos já sabemos que somos filhos e herdeiros já sabemos que temos bençãos incontáveis à nossa espera que são nossas por herança não tens de fazer nada para elas Jesus já pagou o preço e agora quais são as responsabilidades que nós temos como cristãos? pois é Deus espera de nós como cristãos alguma coisa mais uma vez falamos da responsabilidade que está aqui neste propósito que é de sermos obedientes segundo aquilo que o Espírito Santo nos ministra a nós durante a semana segundo aquilo que ouvimos de alguém ensinar durante a semana se o Espírito Santo fala assim irmão mesmo que ouça uma mensagem de uma outra igreja qual é o problema? de um outro pastor qual é o problema? mas busca algo que o edifique busca algo que o desafie busca algo que o encoraje e de preferência se estiver a ouvir muito desse pastor pergunta à sua liderança se estão de acordo com o que esse pastor está a ensinar pode acontecer o caso que alguém poderá não estar mas busca algo que o desafie busca algo que o leve a um outro patamar algo que o leve a ser mais do que o irmão está a fazer hoje ou a estar mais além do que o irmão está a fazer hoje até é capaz de haver aqui alguém hoje que diga ah mas eu nunca recebi uma profecia nunca recebi uma palavra de Deus divina diretamente de alguém que disse isto é de Deus para ti há aqui alguém assim hoje não volte o braço se há aqui sem alguém hoje não se vá embora e prepara a sua caneta que eu vou lhe dar uma uma palavra diretamente para si hoje se o irmão nunca ouviu alguém que te profetizou alguma coisa para si hoje não precisa levantar o braço não precisa vir cá à frente pegue uma cantinha pegue um papel está em Marcos 16,15 alguém sabe o que é que está em Marcos 16,15 eu vou dizer então Marcos 16,15 se alguém nunca recebeu uma palavra aponte bem e disse-lhe e por todo o mundo e pregai um evangelho a toda a criatura independentemente do que Deus te chamou para fazer Deus deu uma chamada e por todo o mundo e pregai um evangelho a toda a criatura como podemos nós cumprir o nosso propósito e sermos responsáveis pelo que Deus nos confiou se diariamente semanalmente semanalmente ou ainda mensalmente nós não somos capazes de estender o braço a alguém em necessidade se nós não somos capazes de ajudar alguém ou de sequer interceder por alguém mesmo em segredo a pessoa não tem que saber uma vez houve um homem que disse e esta frase ficou-me na memória a frase foi tu podes ser a única pessoa pede desculpa tu podes ser o único Deus que uma pessoa jamais poderá ver em toda a sua vida ah mas oh Ruben está-me a pôr ao nível de Deus não se nós somos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança nós somos pequenos Deus não somos adorados não nós exaltamos o Pai toda a glória é para Ele mas esta frase impactou-me nós podemos ser a única face de Deus que as pessoas veem toda a sua vida simplesmente sendo obedientes simplesmente estendendo o braço simplesmente intercedendo simplesmente investindo na vida daquelas pessoas será que nós em nossas casas para os nossos maridos para os nossos filhos para os netos sobrinhos ou afilhados ou irmãos será que nós mostramos Deus para eles é duro isto porque nós não somos só chamados a ser Deus quando vamos à igreja nós não somos só chamados a ser Deus quando nós vamos para alguém que está muito doente a coitinha e aquela pessoa tem tanta pena dela vou orar por ela nós somos chamados a ser Deus na nossa casa no nosso prédio na nossa rua nosso trabalho está escrito em Mateus 5 versículo 3 e versículo 14 diz assim vós sois o sal da terra se o sal for insípido como se há de salgar para mais nada presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens mas Deus diz vós não é Deus que diz Jesus diz vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha nós somos chamados a ser luz quem está aqui a ser boa terra hoje um bom sol a semente a semente está a frutificar Marcos 4 20 diz assim estes são os que foram semeados em boa terra os que ouvem a palavra e a recebem os que dão fruto uns a 30 outros 60 e outros a 100 então nós somos chamados a dar fruto dar fruto então já vimos aqui vários pontos tenho aqui mais um então o nosso propósito já vimos qual é que é mas é um propósito é melhor quando ele nos é dado cheio de autoridade autoridade é o que o irmão e a irmã tem é o que Deus já nos deu gratuitamente e o que é que é autoridade eu sobrevido aqui em alguns pontinhos a autoridade é poder que nos é delegado faz sentido? sendo assim a autoridade espiritual é o poder que nos é dado por pelo próprio Deus então se formos ver Lucas 10 19 diz assim e eis que vos dou poder para pisar surpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nenhum dano vos fará quando menciona aqui serpentes e escorpiões está a falar no ramo espiritual nas hojas espirituais quer dizer então que tudo o que é as obras do maligno tudo o que é que se atraspuprou contra nós tudo o que é que os demónios andam a fazer infelizmente nesta terra sobre isso nós temos poder precisamos é começar a tomar consciência que eles estão aí nós temos alguma coisa a fazer sobre isso sabem a autoridade é como é como polícia sinaleiro polícia sinaleiro mora de trânsito pode estar a um semáforo até a funcionar ligado ou não se aquele polícia sinaleiro está ali chapazinho farda aquelas luvinhas brancas e começa a apitar um apitozinho uma coisinha pequenininha que ele tem na boca e só as luvasinhas dele só por si só as luvas não fazem nada nem aquele apito não vale nada aquele apito até pode ser para um jogo de futebol mas aquele homem naquele momento é a autoridade será que ele tem força para andar com caminhões e para carregar aqueles carros todos e dizer quem é que passa e quem é que não passa ele por ele sozinho não consegue fazer nada disso é a autoridade que lhe está delegada e sabem que mais? Deus delegou-nos em nós essa autoridade é a nossa responsabilidade exercer essa autoridade qual é então a nossa fonte da autoridade? já vimos Mateus 28 18 e chegando-se Jesus falou-lhes é-me dado todo o poder no céu e na terra então Cristo está sentado à direita do Pai num lugar de autoridade e quando subiu aos céus transferiu essa autoridade para a sua igreja deixem-me perguntar então outra vez de quem é que é esta autoridade? é da igreja é nossa é da nossa comunidade somos nós se nós como comunidade obtivemos a revelação da autoridade que foi colocada sobre nós faremos coisas maiores do que aquelas que Jesus fez ah isso é mentira isso é uma heresia ou irmão está sendo fariseu mas está escrito na Bíblia já lá vamos mais um parênteses fica em branco eu já lá voltei com ele também Mateus 16 19 diz assim eu te dei as chaves do reino e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus nós neste momento temos uma chavinha podem chamar-lhe a chave mestra chave mágica façam o que quiserem chama-lhe o que quiserem mas é a chave que nos foi dada como herança em que nós abrimos e fechamos poder é nosso é de Deus através de nós está escrito em João 14 diz assim na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu pai quem é que estava aí para o pai? Jesus quem escreveu isto? é que está a relatar o que Jesus disse então o que ele disse há bocado quando eu estava a falar de deixar um parênteses em branco faz sentido? o próprio Jesus é que disse que ele ia para o pai que nós iremos fazer coisas iguais e maiores que estas eu não sei o que é que os irmãos pensam mas quando eu penso nisto começo a pensar naquele versículo diz os sinais seguirão aos que creem e eu creio e eu quero ver mais sinais sabe uma coisa Deus nunca vai desfrutar as suas expectativas se o irmão não tem expectativa de nada Deus vai lhe dar exatamente isso nada uma vida cheia de nada espetáculo se o irmão tem uma expectativa de uma vida cheia de sinais prodígios e maravilhas começa a orar por isso porque Deus não vai desfadá-lo nas expectativas não se esqueça de uma coisa quando eles começarem a acontecer de glórias a quem merece toda a glória e toda a honra mas prepare-se para isso e isso vem de onde? vem de um relacionamento pessoal com Deus nós fizemos alguma coisa para tê-lo para ter direito a esse tipo de relacionamento? não Jesus pagou o preço e nos deu gratuitamente mas ele tornou-nos co-herdeiros tudo o que o irmão consegue ver é seu tomo posse tomo posse então como é que podemos exercer a nossa autoridade? se formos a ver em Efésios 6.12 diz assim a nossa luta não é contra o sangue nem a carne mas sim contra os principais e potestades contra dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes isto mostra-nos que o irmão quer queira quer não nós estamos numa guerra está a igreja a falar de guerra então se calhar está na altura de nós prepararmos para isso nós estamos numa guerra e temos que exercitar a nossa autoridade espiritual e sabem uma coisa quando nós não exercitamos a nossa autoridade espiritual e a nossa posição imaginem só o que é que era o Duque do Luxemburgo chegar aqui e ser mais um outro qualquer ou ir para a escola com os amigos todos e ser tratado como um menino qualquer em que toda a gente chega ao pé dele faz uma rasteira manda-lhe um escalo a luz é um menino fazendo as malandrias que às vezes os meninos fazem na escola mas sabem uma coisa estou certo que ninguém nunca gozou na escola por muito mais que as crianças sejam hoje em dia nunca ninguém gozou com o Duque do Luxemburgo porque ele era uma autoridade e porque ele sabia comportar como uma autoridade então desafio os irmãos não se esqueçam quem é o vosso pai não se esqueçam quem é a vossa filiação qual é a vossa filiação e comecem a agir como tal isto não é nenhuma arrebocada isto é um encorajamento por vosso irmão não pensem ah mas agora quem é que ele acha que é não tomem posse já vos foi dado gratuitamente é vosso muitas vezes nós ouvimos falar em relação a a uma religião mas eu não vou estar a falar nada sobre isso e vou dar um exemplo diferente para não estar a falar sobre a religião praticante ou não praticante em relação a uma religião é uma coisa que alguém dizer eu sou fumador mas não praticante então o fumador que não é praticante é o quê? não é fumador então o que é que eu vos vou dizer agora imaginem que vocês são filhos do rei mas não praticantes têm um bento ali na garagem e escolhem todos dias ir a pé gastar a sola dos ténis ah eu sou filho do rei mas não praticante foi-vos dada toda a autoridade comece a exercê-la é vossa ninguém está aqui a dizer que fazemos bem ou fazemos mal irmãos perceba isto hoje ao estar a ouvir esta mensagem pegue naquilo que o Espírito Santo está a falar ao seu coração e aplique isso Deus vai fazer isso multiplicar na sua vida voltando onde eu estava estávamos aqui a falar que estamos numa batalha e esta batalha nesta batalha nós temos uma missão em Marcos 16 versículo 15 até ao 18 diz assim e diz 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 mas quem não crer será condenado aqui está o gentleman outra vez eu não forço ninguém eu não forço ninguém só busco quem queira e quem busque em espírito e em verdade Deus não força ninguém e estes sinais seguirão aos que crerem quais? os que eu vou dizer a seguir em meu nome expulsarão demónios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem coisa mortífera não te fará dará algum e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados é o que eu digo eu quero ver isto e quer ver mais do que isto porque isto era o que Jesus tinha feito então nós queremos ver mais porque está escrito que nós íamos fazer coisas mais e maiores que estas eu quero ver isto e Deus não vai desfraudar na nossa expectativa então quanto mais eu tiver de expectativa mais Deus vai ter para cumprir precisamos de entender a autoridade que nós temos até sobre a nossa própria casa e percebam uma coisa a autoridade espiritual é como a autoridade natural ou seja se eu se eu quisesse exercer a autoridade sobre o dinheiro da irmã Astride eu não podia virar para ela e dizer Astride paga as minhas faturas a irmã Astride ia dizer mas passou-se está maluco passou-se de vez é isso mesmo a autoridade espiritual funciona da mesma maneira eu tenho que exercer sobre as minhas coisas eu não posso exercer a autoridade espiritual sobre as coisas da irmã Astride no entanto a autoridade sobre as coisas do reino espiritual eu posso se imaginem que Deus me revela que há uma coisa que está a aprender a Astride eu tenho a autoridade para na alguma área da vida daquela irmã exercer a autoridade espiritual e ordenar a libertação à sua vida então mas então quer dizer que há alturas em que o diabo pode tentar atacar a nossa vida há alturas em que nós podemos estar a ser alguma área em que nós podemos estar sobre ataque sim portanto há que está escrito em Efésios 4 versículo 27 não deis lugar ao diabo quer dizer que se a gente lhe der um bocadinho quem já conhece aquele provérbio português que a gente dá-lhe um dinho e ele parece que vai ficar com o braço todo não se pode dar um bocadinho que ele fica logo com alguma coisa assim no género não é? é semelhante isto quer dizer que você não pode dar lugar ao diabo na sua vida porque ele não pode tomar lugar nenhum na sua vida sem que você dê permissão então é possível nós perdermos a nossa autoridade espiritual? a resposta é sim é possível sabem como? 1 Pedro 5.8 sede sóbrios vigiai porque o diabo como vosso adversário anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar ou seja o diabo está procurando brechas um espacinho na nossa vida onde ele possa entrar para minar a nossa autoridade espiritual o diabo só entra quando nós lhe demos permissão para isso mais uma vez tenha cuidado com o que o irmão diz é tão importante as palavras o poder das palavras na nossa vida irmãos é tão importante tenha cuidado com a sua língua então quais são as armas da nossa batalha Efésios 6 versículo 10 e 11 diz no demais irmãos meus fortaleceiros no Senhor e na força do seu poder revestidos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas chiladas do diabo então eu muito rapidamente vou ler as passagens que fala a nossa armadura espiritual então ela está descrita em Efésios 6 versículo 10 ao versículo 17 as diferentes partes da armadura espiritual simbolizam diversas atitudes espirituais que um cristão deve manter ou seja usando estes estas estas atitudes espirituais para se proteger como se fosse a armadura ou seja temos o cinturão da verdade que representa a compreensão da palavra de Deus assim como o cinto do soldado que mantém a armadura no seu lugar o coração de justiça que tem uma dupla aplicação que Jesus é a nossa justiça e nós o colocamos à nossa frente também mostra a nossa audiência e submissão à palavra de Deus os pés calçados com aquelas chandálias como representação do evangelho de paz esta é a atuação fiel proclamando a palavra de Deus o nosso escudo da fé é um escudo que é uma cobertura para o nosso corpo inteiro de alta a baixo representa a nossa total segurança sobre o sangue de Jesus onde nenhum poder de um inimigo poderá penetrar e temos então por fim o capacete da salvação que é o único capaz de proteger a nossa cabeça nos dias em que a nossa mente é atacada e eu disse por fim mas ainda falta aqui um alguém sabe qual é o último? é a espada do espírito a espada de Deus a nossa Bíblia a nossa palavra que mostra que Deus não só nos dá utensílios de defesa mas também de ataque nós não somos feitos como o seu corpo os seus filhos para ficar coitadinhos escondidos atrás de um escudo ai 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 Deus ajuda Deus ajuda não Deus deu-nos poder Deus nos autoridade e disse vai-te a eles porque eu já te dei a vitória e é quando nós começamos a falar o que dizes na sua espada que nós começamos a ver a vitória acontecer na nossa vida então muito rapidamente para terminar o último ponto que eu tenho aqui é que esta esta obediência esta submissão este conhecimento de quem nós somos em Deus criados por Deus resgatados por Deus abençoados por Deus nós quando começamos a percebermos a autoridade que Deus nos deu Deus nos colocou nas nossas mãos nós começamos a aplicá-la e a ser ouvintes e não só não só desculpa não só ouvintes mas também praticantes da palavra Deus começa a fazer algo novo na nossa vida e então isso vai provocar uma mudança escrevi aqui nos meus apontamentos que ao nós obtecermos a nossa ao nós nos apercebermos que a nossa vida está cheia de propósitos e ao começarmos a viver como Deus sempre intencionou que nós vivamos isso começará a mudar a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta isso começará por mudar o ambiente em nossa casa iremos passar a ver semana após semana os nossos maridos ou esposas os nossos filhos que estão cada vez mais parecidos com Deus porque sabem que uma coisa é que quando nós semeamos o que o reino de Deus nos ensina a semear sabem que nós vamos escolher o reino de Deus se nós semeamos bondade se nós semeamos amor se nós ensinamos regras aos nossos filhos nós vamos semear bondade vamos escolher bondade amor e tudo aquilo que nós ensinámos aos nossos filhos um dia mais tarde isso vai produzir fruto e nós vamos ficar como pais babados a deleitar-nos naquilo que os nossos filhos se tornaram porque nós os ensinámos a seguir os princípios de Deus paz e descanso infelizmente nem todos os pais hoje em dia podem dizer que têm porquê? porque muitas vezes confiam a educação dos filhos não, na escola estão lá oito horas por dia não, na escola que os eduque eles crescem sozinhos não, irmão perca tempo com os seus filhos invista neles sente-se com eles a ler a palavra ensine-nos coisas do dia a dia coisas simples ensine-nos princípios da vida ensine-nos a conhecer pessoas ensine-nos a desconfiar de pessoas desconfiar pessoas sim, a desconfiar pessoas porque todas as pessoas que lhe passaram à frente são pessoas corretas e boazinhas e amigas então ensine-nos a ver a diferença o Espírito Santo fala mas enquanto eles não tiverem capacidade de ouvir o Espírito Santo se eles pelo menos nos olhos naturais conseguirem ver a diferença vocês já estão assim aos seus filhos a protegerem-se ensine-os no dia a dia invista neles perca tempo com eles isso vai mudar também a maneira que os nossos patrões e nossos colegas nos veem porque quando nós começámos a exercer a nossa autoridade espiritual quando nós começámos a tomar domínio como filhos do rei e em vez de deixarmos ir de sapatilhas para o trabalho e começámos a aparecer lá de Bentley nós estamos a exercer a nossa autoridade espiritual estamos a tomar posse daquilo que já nos foi dado gratuitamente e começamos a ver que as vidas das pessoas à nossa volta no nosso trabalho começam a mudar porque os irmãos vão começar a ver que as pessoas que têm dificuldades vêm ter consigo e sabem que mais? mais tarde ou mais cedo se as pessoas obedecerem e lhe derem ouvidos o que o irmão está a dizer vão começar a desaparecer os problemas nas suas vidas e as pessoas vão começar a dizer eu quero ter o que tu tens eu quero ser como tu és eu vejo que tu és uma pessoa feliz tu falas dos teus maridos do teu marido não dos teus maridos do teu marido da tua mulher dos teus filhos desculpem lá é lá isto teria me sentido mal e as pessoas vão dizer mas você tem uma vida então eu quero ter uma vida assim onde eu realmente posso descansar e posso desfrutar de uma vida porque há pessoas infelizmente eu sei tenho isso no meu trabalho pessoas quando vão para casa as pessoas querem tudo menos ir para casa também diga-se passagem se eu fosse casar com uma pessoa assim também não queria que elas viessem para casa mas pronto há pessoas que para ir para casa é um sacrifício há pessoas que estão cansadas no trabalho mas não têm vontade de ir para casa preferem ficar mais um bocadinho no trabalho porque é cansativo ou por causa disto ou por causa daquilo cada um tem os seus motivos irmãos se meio nos seus colegas de trabalho as pessoas vão passar a ser bem-vindas em casa porque elas vão levar a paz que você lhes deu no seu dia-a-dia elas vão levar essa paz para casa e a casa deles passará a ser uma casa de paz porque eles a ouvirem e aceitando e receberem e aplicando a vida deles também começará a mudar sabe uma coisa quando a vida deles muda as cadeiras aqui começam a se encher também porque as pessoas começam a dizer eu quero o que tu tens explica-me mais como é que isso funciona onde é que tu ouviste isso quando é que isso está escrito na Bíblia pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que ouviram foi um Jesus religioso não Jesus é muito mais do que religião meu irmão não percam uma oportunidade para falar de Jesus e por fim gosto muito deste exemplo que eu criei aqui outra coisa que vai mudar é quando o Senhor do Banco liga para si em vez de ele dizer olha desculpe lá fulano tal vou precisar aqui mais uns documentos para saber se a gente pode aprovar este crédito você pode me trazer mais uns documentos faz favor para ver se isto pode ser aprovado ou não ele vai passar a ligar para si olha desculpe lá senhora doutora fulano tal ou senhora doutora fulano tal precisamos marcar aqui um encontro porque temos aqui muito dinheiro na conta à ordem convém a gente aplicar este dinheiro a alguma coisa porque nós tomamos posse isso mesmo nós tomamos posse o Senhor do Banco vai ligar nem mesmo vai em vez de sair para a gente pedir em emprestado é começarmos a emprestar muitas nações é esse que é o nosso propósito porque Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos amém eu estou certo nesta tarde no meio de alguma brincadeira o Espírito Santo também trouxe alguma coisa séria ao vosso coração se o irmão ouviu o Espírito Santo alguma coisa específica não deixe para amanhã aplique hoje aplique hoje sabem que muitas vezes o nosso pastor Paulo fala como falei no início como falei no início e disse que uma obediência tardia é desobediência quando o pastor está a fazer isso não está a fazer isso como lei como tem que ser obedição não o pastor faz isso como alguém que ama e que deseja o melhor para as pessoas a quem Deus confiou o pastor intercede por vocês o pastor ama-vos o pastor diariamente ora por vocês certamente o pastor Paulo tem um peso enorme no coração por cada um de vocês mas o pastor Paulo também é um gentleman não força ninguém quando as pessoas pedem conselho ele dá conselho e sabem o que mais? quando um amigo ou uma colega vai ter com vocês ou um colega vai ter com vocês e vos pedem um conselho o que é que vocês esperam quando eles pedem um conselho? que eles obedeçam ao pelo menos ao vosso conselho porque vocês acham que se ele foi ter com vocês é para que vocês tenham alguma coisa de boa para lhe dar certo? então se tal como vocês também esperam que o vosso colega trabalhe ou colega colegu ou colega obedeça ao que vocês têm como conselho para lhe dar então façam a mesma coisa cada vez que alguma coisa é ministrada neste púlpito ou que vocês pedem conselhamento ao pastor Paulo ou ao pastor Carlos e alguma coisa vos é dita pegue nisso irmão aplique isso certamente são pessoas que buscam o melhor para a vossa vida e vai ver que ao aplicar as instruções de Deus à vossa vida seja numa mensagem volta a dizer neste palco neste púlpito ou noutro quando o irmão ouvir se o Espírito Santo fala assim irmão agarre isso isso é semente naquele dia para si plante isso bem fundo no terreno que Deus lhe deu e isso vai produzir frutos mas é isso ao ouvir ao ser desafiado receba alimente regue vai ver isso crescer na sua vida para a vossa vida Obrigado.